Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, que eu vou mostrar um resultadinho de uma orquídea que eu fiz o replante. Ela estava totalmente sem raiz, vocês vão lembrar daqui a pouquinho na hora que eu mostrar. Mas antes, quero mostrar esse novo integrante da família. Olha que coisa mais linda. Fala oi Tito! Não quer aparecer não. Esse é o novo integrante, o nome dele é Tito. A gente adotou ele sábado e vai fazer companhia pros outros dois gatos que eu já tenho. Bagunceiro, gente. Derruba tudo que é vaso aqui do orquidário, tem que ficar olhando ele. Então, gente, hoje eu vou fazer o vídeo e vou mostrar essa falainopsis aqui. Vocês me desculpem algum erro do vídeo, porque o meu editor deu problema, então o vídeo vai pro canal da forma que eu gravar aqui. E Deus me ajude. Sempre tem bastante erro, né? Essa daqui é aquela falainopsis que sofreu o ataque de coxonilha, que eu fiz o tratamento com o inseticida da Forte, que eu gravei o vídeo e mostrei pra vocês aqui no canal. Ela é uma falainopsis branca. Aí eu fiz o tratamento e não deu nenhum problema mais com coxonilha. Mas eu demorei pra fazer o replante dela, vocês lembram? Também tem um vídeo aqui no canal. E ela, quando eu resolvi fazer o replante, ela já estava praticamente sem raízes, gente. Eu fiz o replante dela, se eu não me engano, foi no dia 25 de setembro. Deixa eu olhar aqui na plaquinha. Por isso que eu falo que é importante, né? Marcar tudo na plaquinha, identificar a sua orquídea pra gente saber quanto tempo demora pra ela dar os resultados, né? Ó, falainopsis branca, o replante foi no dia 24 do 9. Então tem um pouquinho mais de um mês, né? Tem uns 35 dias, que hoje é dia 29, se eu não me engano. Então tem uns 35 dias por aí. E ela já começou a apresentar alguns resultadinhos bons, graças a Deus. Quando eu plantei, quem acompanha o canal, assistiu o vídeo, lembra que ela perdeu praticamente 90% das raízes. Eu fiquei até com medo de não conseguir recuperá-la, mas eu tava dando uma olhadinha nela ontem, ou antes de ontem, e reparei que começou a sair essa raiz nova aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Quando eu fiz o replante, ela tava praticamente sem raízes, e depois de quase 40 dias, olha aqui a surpresa. E tem que ter muita paciência, né? Porque tem algumas pessoas que já fazem o replante hoje, amanhã já querem ver resultado, e não, e às vezes demora pra caramba, depois de um replante até 3 meses, pra poder aparecer a primeira pontinha de raiz. Essa daqui demorou quase 40 dias, e olha que coisa mais linda. E tá saindo outra raiz aqui também, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui, ó. Mais uma raizinha nova saindo aqui. Então, deixa eu tentar focar bem pra vocês. Então, é sinal de que ela tá se recuperando e tá se desenvolvendo bem, né? Aqui, esse pontinho verde aqui, ó. Não, eu sou péssima pra focar, né? Deixa eu tentar mostrar por aqui. Aqui, gente, ó. Tão vendo aqui? Mais uma raiz nova, então quer dizer que ela tá, ela gostou do replante, ela tá se dando super bem aqui nesse tronquinho, que é um tronquinho de sanção do campo, que eu trouxe lá do Orquidário Santa Bárbara, e se eu não me engano eu paguei, acho que foi 4 reais. Ai, 4, 4,80, né? Não me lembro, não me recordo. E ela tá aqui, tá se recuperando. Essa folhinha já tava meio murchinha quando eu fiz o replante, até mostrei pra vocês. Eu até achei que ela ia cair, amarelar, é, terminar de amarelar e cair, mas não caiu ainda não, ó. Tá um pouquinho desidratada, mas tá aqui, ó, aguentando. Essas outras duas aqui tão bem bonitinhas. E eu tô fazendo a rega dela diariamente, agora que tá chovendo aqui em São Paulo, né? Praticamente todo dia, daqui a pouco, ó, já tá nublando. Daqui a pouco começa a chover, mas a rega dela, quando não chove, é todo dia. São regas diárias e a adubação eu faço com o adubo da Forte Floração, que é o 9,45, 15, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, que tem vídeo ensinando a usar. Enfim, é um adubo muito bom e esses são os resultados que ela vem apresentando. Espero que saia mais raízes ainda, espero que as raízes dela abracem todo esse tronquinho e espero que ela dê, é, novas flores, né? Ela é uma falainópsis muito bonita, uma branca, minhas preferidas, eu já mostrei, já gravei o vídeo pra vocês aqui no canal, de quando eu trouxe ela. E realmente é uma orquídea muito bonita e eu tô muito feliz por estar obtendo esses resultados positivos. E assim, gente, quando vocês tiverem uma orquídea, não desistam delas, façam o replante, cuidem com carinho, que elas vão te retribuir dessa forma, com raízes novas e futuramente com uma bela floração, tá? Quero mostrar outra orquídea também que tá no tronquinho pra vocês, que eu fiz o replante e tá se dando super bem. Essa daqui eu não gravei o replante, mas depois eu falei no vídeo pra vocês, né? Essa daqui nunca acaba as flores dela, gente, ó. Acabou as primeiras flores de quando eu adquiri que ela veio florida, já caíram, já deu flores novas e é sempre assim, ó, saindo botões novos. Ela é muito bonita, ela tem uma cor muito forte, se eu não me engano, é laranja com roxo. Não sei muito bem, que eu sou meio daltônica, mas a flor, a cor dela é uma cor bem forte. E eu fiz o replante também, acho que foi no dia 24, aqui a plaquinha, ó. No dia 24 do 9 também e ela já tá apresentando bons resultados, ó. Essas que eu fiz o replante no tronquinho, olha ali onde o gato tá. Essa que eu fiz o replante no tronquinho são algumas orquídeas que eu, desde quando eu tinha adquirido, eu não tinha feito replante. Então são orquídeas que quase que perderam totalmente as raízes. Por isso que é muito importante quando você trouxer alguma orquídea pra sua casa, depois que acabar a floração, se ela estiver bem no substrato, espera acabar a floração pra poder fazer o replante. Mas se você perceber que o substrato tá ruim, alguma coisa do tipo, deixa eu tirar o gato daqui, sai daí. Olha que bagunceiro. Mas se vocês perceberem que o substrato tá ruim, tá com cheiro de mofo, alguma coisa, então é muito importante já fazer o replante imediatamente quando você chega na tua casa pra não correr o risco de apodrecer as raízes. Você pode até perder a sua orquídea, tá? Então aqui é mais um replante, ó, que tá indo super bem. E aqui eu tenho mais um tronquinho. Esse é um tronquinho de eucalipto. Aquele ali é um tronquinho de sanção do campo que eu acabei de mostrar pra vocês também. E esse aqui é um tronquinho de eucalipto que eu peguei na rua. Sempre eu paro o carro e pego quando eu vejo, né? E também fiz o replante. Deixa eu ver quanto que foi. Essa aqui foi dia 25 do 9. Praticamente no mesmo dia os replantes. É que eu não gravei todos, tá? E olha o desenvolvimento dessa orquídea, gente. Se eu não me engano é uma falainopsis roxa. Aqui eu só marquei na plaquinha que é falainopsis, mas não marquei a cor. E acabou a floração. E tá vindo outra astizinha aqui, ó. Mais uma astizinha, mais flores. E olha essas raízes, gente. Então as falainopsis também se dão super bem em tronquinho. Quem gosta também, quem gosta muito também de tronquinho são as oncídios, as catleias, né? Mas as falainopsis também, ó. Pelo jeito estão gostando. Olha essas raízes. Lembrando também que a adubação é feita, a adubação de todas as minhas orquídeas são feitas com o adubo de floração da Forte, que é o 94515. E nas mudas, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, eu uso de crescimento que é o 301010. Tem duas orquídeas aqui que eu tô testando um adubo de um amigo meu, que é aquela falainopsis que tá na casca de macadâmia no vazinho de barro. E aquela outra que eu fiz o replante recentemente, que fiz, acho que foi no último vídeo que eu mostrei pra vocês, que eu acho que é uma oncídio, né? Que foi um presente que eu ganhei. Também tô testando esse adubo e depois eu falo aqui pra vocês se o adubo é bom ou não, tá? E olha que coisa mais linda, gente. Ah, eu sou apaixonada por raízes. Então, ó, quem tiver na dúvida se faz ou não replante de alguma falainopsis no horquídeas, porque elas ficam aqui no horquidário, como vocês sabem, né? Pegam sol, pegam chuva. E, assim, não tô fazendo a rega, porque como chove todo dia, então nem precisa fazer a rega. Eu faço só adubação quando a chuva dá uma treguinha, né? A cada 10 dias. Tem vezes também, agora, nessa época de chuva, que tem que esperar 12 dias, 13 dias. Tem que esperar parar a chuva, porque não adianta fazer adubação e depois chover, porque vai lavar todo o adubo da planta, né? E aqui, o meu orquidário um pouquinho pra vocês, ó. Depois eu quero gravar o vídeo falando só sobre os catacétons, que estão maravilhosos, super enraizados, gente. Olha essas raízes. Tem esse na pet também. Tem um aqui que tá muito lindo, mas depois eu quero gravar o vídeo falando apenas deles, mostrando pra vocês o desenvolvimento, tá? Quem acompanha o canal vai lembrar que a maioria dos replantes que eu fiz aqui, desses catacétons, foi quando eu mudei as orquídeas aqui pro orquidário, que foi no mês de maio, se eu não me engano. E eles estão tendo um desenvolvimento super rápido, mas eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês, tá? Então esse foi o videozinho de hoje, que eu queria mostrar pra vocês o desenvolvimento dessa falainopsis, que foi feito replante dela praticamente sem raízes e que, após quase 40 dias, já tá apresentando bons resultados. essa raiz nova e mais uma raizinha saindo aqui, ó. Tão lindas, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Amor Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o Karina M. Souza, um 979 arroba gmail.com. Tem o nosso grupo do Atos, que é o grupo Amor Orquídeas. Quem quiser participar, me adiciona lá no Atos, manda uma mensagem pra mim, e se der, eu já adiciono vocês na mesma hora, tá? Meu Atos é o 119-6588-1452. E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Karina Amor Orquídea. Quem quiser participar, manda a solicitação lá, que eu aceito todo mundo. Pessoal, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!